Boas meus amigos bem vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo para vocês auto-educarem a custo zero Maravilha eu vou tentar ajudar-vos eu espero que este vídeo ajude a que vocês ganhem o gosto realmente de aprenderem Eu acho que existem excelentes fontes para vocês aprenderem sobre diversos temas a custo zero E hoje vou mostrar algumas dessas fontes A razão de eu estar a fazer este vídeo é porque no meu canal às vezes surgem eu sinto as vossas dificuldades Uma delas é as pessoas que dizem que não sabem por exemplo trabalhar com excel Pronto é válido se calhar na vida nunca precisaram e então tem alguma dificuldade apesar que o excel é muito fácil de aprender Outras são as pessoas que assustam-se às vezes com a matemática ou com a estatística Perfeitamente válido às vezes podem vir de outras áreas ou então já não se recordam daquilo que aprenderam na escola etc etc É válido né mas isso é fazer um refresh aos conhecimentos Outras às vezes até no próprio se calhar inglês eu às vezes utilizo muitas fontes em inglês e algumas pessoas não estão à vontade com o inglês Também é válido apesar que eu acho que hoje o inglês já se aprende até na primária Eu falo em Portugal eu comecei a aprender inglês penso eu no quinto ano foi foi no quinto ano Eu acho que agora até já se aprende na primeira ou na segunda classe A situação em Portugal no Brasil eu não sei eu sei que no Brasil por exemplo o inglês se calhar não sei se é obrigatório nas escolas Os amigos brasileiros que me corrijam não façam a mínima ideia mas acho que o inglês é as primeiras coisas né Hoje em dia vocês querem ter acesso a informação mundial tem que tem que saber inglês Isso aí não há nada a fazer não é E eu no inglês não vos posso ajudar realmente o meu canal não está virado para dar explicações de inglês não é para português Aí pá apostem no inglês é só isso que eu vos digo Mas continuando é muito importante não é realmente que investam em vocês próprios Porque isto da vida existe um conceito que é este Rat Race Trap Agora se não quiserem procurem eu nunca sei qual é o termo em português não faço a mínima ideia Eu só me lembro do termo em inglês mas a questão de que as pessoas metem-se num ciclo de vida Tipo das 9 às 5 não é Em que trabalham, recebem, pagam as suas contas Depois gastam demasiado dinheiro para as suas possibilidades Vivem um estilo de vida acima das suas possibilidades Não fazem poupanças Individam-se, têm créditos e créditos e depois repetem este ciclo E não conseguem sair deste ciclo Até depois dá aqui uma caricatura do Ratinho não é Andar à volta não é E eu, há muitas pessoas que estão neste ciclo Eu tenho amigos próximos que estão neste ciclo Vivem vidas que não deviam levar Estão endividados Devem muito dinheiro ao banco E agora com o Covid Pá aquilo foi uma desgraça completa não é Viviam o dia como se não houvesse amanhã E olha quando se deu esta catástrofe do Covid Muitas famílias ficaram sem nada não é Ainda no outro dia Eu tenho uma pessoa amiga da família E ela disse-me assim Ela ganha para ir a ordenado mínimo em Portugal E depois Ai eu vou comprar um telemóvel agora de mil euros E eu vou pensar naquilo não é Mas tu ganhas tão mal Ai eu vou pagar isto Eu fico a pagar apestações suaves não é E esta própria pessoa Vive com um mês de atraso não é Quando o mês cai Quando o ornato cai Ele cai para pagar o mês anterior Ou seja está sempre a viver com o cartão de crédito Já por várias vezes fez créditos consolidados Para pagar as suas despesas não é Mas não queiram entrar nisto não é Há muitas pessoas que vivem em cima das suas cidades Há muitas pessoas que vivem de aparências Não queiram Não queiram cair neste ciclo E quando caem é muito difícil de sair não é Muito dificilmente Eu imagino as pessoas que vivem em cima E depois tem filhos Tem prestação da casa Do carro Tem aquelas prestações Sei lá de vários serviços pequeninos Que se juntarmos tudo Dá-se calhar uma despesa grande Eu nunca estive nesta situação Só um conselho que eu vos dou Tentem-se livrar das dívidas Nem que tenham que passar alguns meses Em poupança Mas livrem-se Tem que ter uma margem de segurança Não queiram entrar neste ciclo vicioso E uma maneira então De tentar sair deste ciclo vicioso É ganharem mais competências Outra questão é que Existem muitas pessoas que Não valorizam conteúdos gratuitos O que é engraçado Mas isto é um efeito psicológico Aliás é por isso que Tanta gente faz cursos pagos Às vezes E esses cursos não é nada mais que um pacote De coisas que já foram feitas Para outras pessoas Dão um formato sim diferente E está feito o curso E as pessoas vão valorizar mais esse curso Do que se calhar outras fontes gratuitas E hoje eu quero-vos dar Exemplos de fontes gratuitas A custo zero E muito boas Quer dizer É para vos mostrar que vocês A vender não vos custa hoje em dia Isto não é o que era Há 20 ou 30 anos atrás Quando a internet estava A aparecer no mundo Pronto Não Hoje em dia vocês tem acesso a esta informação Vou-vos dar um exemplo Por isso Antes de mais nada Não desvalorize Não desvalorize então coisas gratuitas Há conteúdos muito bons Modéstia à parte O meu canal é de conteúdos gratuitos E acho que podem aprender coisas engraçadas no meu canal Tal como noutros canais Será que todos os cursos pagos são maus? Claro que não Meus amigos Não é isso Eu só quero é que vocês percebam Antes de terem uma compra de impulso Que as pessoas compram muito por impulso Muitas das vezes Porque alguém soube vender bem uma coisa Porque alguém infelizmente às vezes fez promessas Que não devia de ganhos imediatos Por exemplo nas apostas Acontece isso Ou de estratégias infalíveis Esgotem as fontes gratuitas Agora Virando um pouco mais para o meu canal Se vocês tiverem por exemplo Problemas com matemática Ou probabilidade Ou estatística Eu encontrei aqui uma fonte gratuita Muito conhecida A Khan Academy E tem aqui uma espécie de mini curso Estatística e probabilidade Está estruturado Vocês podem seguir Está em português aparentemente Acho que está em português brasileiro Vocês podem aprender Pois matemática avançada Se calhar para alguns de vocês não é tão relevante Mas vamos se for que querem fazer uma revisão Ou mesmo aqueles que já não se lembram bem das coisas Tem aqui Análise de dados categóricos Exibição Como resumir E vocês podem fazer isto a vosso ritmo Isto é importante Também é preciso Quando vocês se mentalizam a fazer Por exemplo um curso Destes gratuitos Também convém pôr um deadline Quando vocês não tem um objectivo Quer concluir este curso Até sei lá Daqui a um mês Quer concluir isto Depois relaxam muito É importante que haja Um deadline Também quando definem objectivos Está bom? Se não Vocês deixam andar E aí também funciona um pouco a questão dos cursos pagos Quando vocês pagam por algo Vocês quase que sobrem Digo É pá eu investi dinheiro Agora tenho que fazer Não quer deitar o dinheiro fora Enquanto no curso pago Ah eu não investi nada Ah eu posso fazer Tenho tempo Etc Não Também tem que haver uma disciplina Mesmo no que é gratuito Senão também não vai funcionar Está bom? Aliás O pior é quando as pessoas pagam E depois nem sequer fazem o curso até ao fim Também há estatísticas disso De muitas pessoas que fazem muitas compras impulsivas Já nem digo de cursos De outros objetos Ou livros também Eu conheço uma pessoa que constantemente compra livros Mas nunca os leio até ao fim Mas pronto Curiosidades Vamos lá Estatística e probabilidade Tem aqui uma excelente maneira De aprender alguns desses conceitos Ou rever coisas que já se esqueceram Khan Academy Em português Ótimo Agora Existem muitas outras estruturas Onde vocês podem aprender Um dos sites que eu gosto muito E até já mencionei aqui no canal Edex Tem muitos cursos para vocês aprenderem Olha Temos aqui um curso Olha lá Data Science Vamos ver este Eu até conheço este curso Acho que é em IR Não é? Digiplot é isso mesmo Este é um curso em IR E este curso é engraçado Vejam Isto acontece muito na Edex O curso em si diz ele aqui Que é 670€ Pago não é? E vocês depois pagam E isto tem vários módulos etc Agora Se vocês quiserem Vocês podem fazer estes módulos individualmente E vejam o que acontece Em muitos destes cursos Se eu pegar neste primeiro módulo View Course Vamos ver Diz aqui que é 8 semanas Isto nunca demora 8 semanas Vejam É gratuito Vocês podem Tem acesso A todos os módulos gratuitamente Podem nos fazer Depois O que normalmente não tem É o certificado Ou tipo O projeto final Pronto Mas tem todos os conteúdos aqui descritos Tem acesso a eles Eu dou o exemplo de IR Mas há outras coisas Há muitos cursos aqui Que vocês podem aprender Com uma estrutura Das melhores universidades muito Harvard Por exemplo E a custo Zero Pois se quiserem um diploma Tem que pagar Não se esqueça Mas lá está Tem acesso a Eu diria a 95% do curso Porquê que não aproveitam isto? Vão dizer mal Deste tipo de cursos Edex Não tem valor Tem valor Aproveitem este tipo de curso O que mais é que eles tem aqui? Tem de várias Computer Science Analistas Eletrónicos Etc Até de história De direito De ciência Até deve ter também De criptomoedas Também há muitas Edex é uma delas Outra que também faz Coisa do mesmo género É aqui a Coursera Também tem Ó Eu tive a ver Inscrevi-me aqui No Introduction To Data Analysis É a mesma história Às vezes vocês inscrevem-se no curso Mas depois tem que dizer Que são tipo auditores Vão Auditar o curso E quando entram como auditor Não pagam nada por isso E há muitos cursos Que vocês podem explorar aqui Também Deixa eu ver Ciência Quem gosta de programação Aprender uma programação Tem aqui Java JavaScript Blockchain Também tem isso Vocês não percebem de blockchain Tem aqui vários cursos Sobre a parte de criptomoedas E as tecnologias associadas Se quiserem fazer um curso destes E fazem o seu ritmo Eles põem aqui um deadline Quatro semanas Uma estimativa de quanto Vocês podem fazer Podem utilizar esta mesma estrutura E no vosso tempo livre Aprendem algo Um skill novo Algo que vos pode ajudar Não faço a mínima ideia Quais são os vossos objetivos Agora Estou-vos a apresentar isto Porque eu acho que estatística e probabilidades É sempre bom Para as apostas Podes ajudar muito É obrigatório Não Podes ajudar Pode fazer a diferença Sim Eu acho que sim Se precisarem de saber mais cursos Se o problema é matemática Já sabem Se o problema é Querem aprender a programar Querem aprender línguas novas Há imensas alternativas na internet Aproveitem-nas Tá bom Não Esta parte De se auto-educar Eu acho que é tão relevante E hoje em dia Pá vivemos realmente Numa era espetacular Onde vocês podem aprender O que quiser De forma gratuita E tenham cuidado Com esta rat race trap Tá bom Não caiam nesta armadilha Da sociedade Porque pois é difícil de sair dela E acho que uma boa maneira É realmente vocês valorizarem-se E educarem-se E também Aproveitarem estas fontes gratuitas Lá por Às vezes elas não terem Um valor associado Para enganar a vossa mente Não é Que isto tem muito valor Faz lembrar Ai se é muito caro Deve ter muita qualidade Não Às vezes os próprios Sei lá Os vigaristas Já põe um preço alto É Porque sabem Olha a pessoa vai Atribuir muito valor A este curso Da treta E vai despagar Infelizmente As pessoas são vítimas De scam Isto também Só acontece porque É fruto da ganancia das pessoas E nas apostas Mercados financeiros Mercados cripto Existem muitos scammers E a maneira De combater É realmente educarem-se Se vocês aprenderem Se vocês têm acesso Vocês Mais dificilmente Vão cair na história da carochinha E aliás Mais facilmente Também se percebem Olha esta pessoa Está a ser Não está a ser correta Deixa-me afastar deste tipo de gente Pronto Há uns que vão sempre cair Mas há outros Que felizmente Poderá fazer a diferença Este tipo de informações E conseguem construir Se calhar A vossa vida de sonho Eu espero que todos vocês Tenham sucesso Na vossa vida Eu sei que o meu canal Está muito virado Para as apostas Mas gosto de pensar Que também Passa alguns conselhos Que podem ajudar Na vossa vida De modo genérico Pronto malta É tudo Acima de tudo Espero que tenham gostado Destes temas Mais virados Se calhar Para a parte psicológica E a parte Desenvolvimento pessoal Da vossa pessoa Espero que realmente Estas fontes Vos possam ajudar Existem muitas outras Também existem canais De Youtube Bons E as vezes são canais Que estão perdidos Que vocês não conhecem Porque são canais Que não tem grande divulgação Eles fazem Se calhar pelo gosto Alguns têm negócio Associado Como é óbvio Mas aproveitem Estas fontes gratuitas Esgotem As fontes gratuitas Antes de pensarem Se calhar Comprar e investir Dinheiro Que infelizmente Às vezes Pode fazer falta Especialmente em tempos De covid Bah malta Se gostaram deixem o vosso like Partilhem com os vossos amigos E forçam nisso Aprendam fazendo Tá bom Um grande abraço E até um próximo vídeo